Olá amigos do canal Faça Você Mesmo Consertos, estou trazendo hoje mais um vídeo para ajudar vocês quando você se deparar com esse problema na sua residência. Vaso entupido. Eu tenho dois itens que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês que com certeza irá resolver o problema na sua residência. Acompanha comigo, solta a vinheta que lá vem o vídeo. Eu vou mostrar para vocês o primeiro produto, é o mais conhecido, é o detergente. E o outro produto é o refrigerante de cola. E na sequência eu vou mostrar para vocês porque eu uso esse refrigerante aqui e não uma outra coisa. Eu vou começar aqui colocando o detergente, mostrando aqui para vocês. Vou colocar ele bem aqui dentro. Eu venho com o refrigerante. Tenho aqui também, e vou colocar ele aqui. E já vou falar para vocês o porquê que eu coloco o refrigerante. Essas duas misturas, elas irão ficar aqui por 40 minutos, tá amigos? Para depois você dar descarga. Por que que eu uso o refrigerante de cola? Se por ventura ele entupiu com sabonete, esse refrigerante ele vai começar a derreter o sabonete e ele vai descolar da parede ali do vaso sanitário. Vou aguardar 40 minutos e já vou mostrar para vocês. Passados os 40 minutos, eu não vou dar a descarga normal dela. Eu vou encher um balde com água e vou jogar diretamente no vaso sanitário, que eu já tenho aqui. Vou pegar ele e vou jogar para ele dar uma pressão bem forte para ele ir embora. Agora eu posso usar aqui a minha descarga. Olha lá como ficou, óbvio. Faça aí na sua residência, que com certeza você irá resolver o problema. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês. Se inscreva no meu canal. Obrigado e até o próximo vídeo.